O Bazar é da Associação dos Amigos do Autista, que recebeu todos esses produtos da Receita Federal. A cada ano buscamos apoio para receber esses produtos que são apreendidos e trazer para a nossa instituição como benefício para a manutenção da nossa instituição. Aqui tem grande variedade, tem perfumes importados das marcas mais conhecidas que vão levar aquele cheirinho gostoso. Tem ainda celulares, brinquedos para criançada. Tem esse faqueiro aqui a R$ 80, tem até equipamentos de videogame que simulam realidade. Para o frio tem blusas e calças e tem mala para quem quer viajar. São produtos de extrema qualidade a preços variados. Essas meinhas, por exemplo, aqui a partir de R$ 1, o Bazar acontece nesse sábado, tá bom? Das 8h às 5h da tarde e você não pode perder, afinal vai bombar. Bombarde oportunidades de ajudar a instituição que atende tantas pessoas com transtorno do espectro autista. A AMA atualmente atende 153 autistas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos. E nós temos uma fila de espera de quase 600 autistas. Nossos atendimentos variando com atendimento psiquiátrico para os atendidos, odontologia, psicologia, fono, terapia como as oficinas de arte. Também o CAE, que é o atendimento educacional especializado. Educação física, nós temos educador físico, nutricionista, são alguns dos nossos atendimentos.